4 mitos que impedem as pessoas de se tornarem ricas A pretensão deste vídeo é desmistificar alguns mitos que a maioria das pessoas tem em relação à riqueza. Primeiro mito, para se tornar rico você deve nascer num berço de ouro ou ganhar na loteria. Pesquisas em âmbito mundial mostram que mais de 90% dos milionários e bilionários são ricos de primeira geração, ou seja, pessoas que se tornaram muito ricas começando praticamente do zero. Veja o que afirmaram Thomas Stanley e William Duncan, autores de Um Milionário Moro ao Lado, ao realizar uma das mais abrangentes pesquisas sobre os verdadeiros milionários americanos. A maioria dos milionários da América é constituída por ricos de primeira geração. Como é possível pessoas de origem modesta se tornarem milionárias no decurso de apenas uma geração? Mais da metade nunca recebeu sequer um dólar de herança. Há mais de 100 anos, isso gera a verdade em outra pesquisa realizada por Stanley Lebergue, onde ele relata que 84% eram novos ricos, que chegaram ao topo sem se beneficiar de nenhuma herança. Segundo mito, para se tornar rico você deve ganhar muito dinheiro, ter uma renda ativa elevada. O segredo da construção ou formação de riqueza não está em quanto se ganha, e sim no quanto se guarda. Muitas pessoas ao longo da vida profissional ganham muito dinheiro, mas ao optarem por uma vida de elevado padrão, acabam por não guardar parcela significativa desses ganhos e assim não constituem um patrimônio líquido efetivo. Quem não conhece pessoas nessa situação e que, por não focar em a construção paulatina de um patrimônio, acabaram na miséria. O comportamento dessas pessoas não é diferente daqueles que ganham vultosos prêmios na loteria. Têm uma vida efêmera de rico e tempo depois se encontram numa situação financeira pior do que a anterior. Acerca desse mito, veja a opinião de Emerson, considerado o primeiro grande filósofo americano em sua obra, A Conduta para a Vida. O segredo do sucesso não está nunca no montante de dinheiro, mas sim no equilíbrio entre a renda e a despesa. Assim que, depois que o orçamento foi fixado em certo valor, sendo acrescentadas novas fontes de renda e seguras, por mais modestas que sejam, a riqueza começará. Verifica-se, geralmente, que uma riqueza repentina, como um prêmio ganho na loteria ou uma grande herança legada a uma família pobre, não enriquece de modo permanente. As pessoas não fizeram ainda o aprendizado da fortuna, e com a fortuna rápida, vêm rapidamente as pretensões. Não sabem repeli-las, e o tesouro é dissipado prontamente. Napoleão Hill rechaçou de forma brilhante esse mito, em sua memorável Lei do Triunfo, onde catalogou diversas leis aplicadas de forma uníssona pelas pessoas de grande sucesso financeiro no início do século passado, tais como Andrew Carnegie, Henry Ford, Thomas Edison e muitos outros. Veja o que ele escreveu a respeito da necessidade de se criar o hábito de guardar, de economizar, com o intuito de tornar as pessoas efetivamente ricas. Qualquer hábito pode ser abandonado e substituído por outro mais desejado. O hábito de gastar deve ser substituído pelo de economizar, pois isso contribuirá para que se alcance a independência financeira. Do mesmo modo, as economias são essenciais para o triunfo individual. Sem fundos de economia, o indivíduo sofre por dois lados. Por um lado, pela incapacidade de agarrar as oportunidades, e por outro, pelos embaraços que surgem, uma emergência que exija dinheiro. As pratas, os níqueis que a gente costuma jogar para cima e aparar, se fossem economizados, poderiam conduzir à independência financeira. A faculdade de ganhar dinheiro e economizar constitui uma ciência, mas as regras por meio das quais o dinheiro é acumulado, são tão simples que qualquer pessoa pode segui-las. O principal requisito para isso é a força de vontade para subordinar o presente ao futuro, eliminando as despesas desnecessárias. O hábito da economia requer mais força de caráter do que a que desenvolve a maioria das pessoas, porque economizar significa também negar a si mesmo diversões e prazeres de vários gêneros. Por essa razão, o indivíduo que desenvolve o hábito da economia adquire também autocontrole, confiança em si mesmo, equilíbrio e a libertação do medo. Há uma regra por meio da qual todo homem pode determinar, mesmo com antecedência, se desfrutará ou não de independência financeira. E essa regra nada tem a ver com o rendimento da pessoa. Essa regra é o seguinte, se alguém seguisse sistematicamente o hábito de economizar uma percentagem de todo o dinheiro que ganha ou recebe, essa pessoa poderá estar certa de que alcançará a independência financeira, seja qual for a renda de que possa dispor. Você pode estar se perguntando, será que esses ensinamentos se aplicam aos dias atuais? Veja o que escreveu recentemente Carlos Martins em sua obra Desperte o Milionário que há em você. Para quem não o conhece, ele ficou conhecido há pouco tempo ao se tornar o primeiro professor bilionário do Brasil ao vender as empresas de seu grupo econômico, o Grupo Multis, dentre elas os cursos de inglês Wizard e Asage. Existe um elo que une desejo e prosperidade financeira e eu vou contar a você qual é. Se você quiser prosperar de verdade, precisará aprender a guardar, a acumular e a multiplicar todo e qualquer dinheiro que receba. Marque bem, parte da sua renda não lhe pertence, parte do que você ganha pertence à formação de seu patrimônio e de sua fortuna pessoal. Saiba que se você não se ocupar em formar seu patrimônio e sua riqueza, ninguém fará isso por você. Terceiro mito, para se tornar rico, você deve seguir essa ou aquela carreira profissional. A compreensão geral de que a riqueza é limitada a determinadas profissões. Só os médicos ou advogados, por exemplo, podem se tornar ricos. Como visto no mito anterior, não é lavada a renda ativa que torna a pessoa rica, e sim a parcela significativa desses ganhos que é guardada. Carlos Wizard desmistifica esse mito ao afirmar que a diferença não está na profissão, mas no profissional. Veja o que ele escreveu a respeito. Entre centenas de profissões existentes, não importa qual você escolha, não existe nenhuma que seja superior ou inferior. Mais nobre é o menos importante. O que existe são profissionais de qualidade superior, com visão mais ampla, pretensões maiores e sonhos mais elevados. A diferença está no interior de cada um, na disposição de vencer barreiras ou obstáculos, superar seus limites, superar a si mesmo e na intensidade do desejo de vencer no íntimo de cada um. Em Um Milionário Mora ao Lado, os autores aqui citados concluíram que os verdadeiros milionários exploram o ramo de negócios considerados normais ou mesmo tediosos. Eles são leiloeiros, donos de empresas de solda, produtores de arroz, comerciantes de selos e moedas. Quarto mito. Para se tornar rico, você deve ter bens que exteriorizem a riqueza. Em geral, as pessoas associam a riqueza à posse e consumo de bens de elevado valor. Entretanto, a verdadeira riqueza não está no ter, e sim no ser e no fazer, sendo o ter a exteriorização de bens materiais, a mera consequência dos outros dois. Os verdadeiros ricos não serão necessariamente esbanjadores. Ao se focar a riqueza apenas sob o prisma do ter, da aparência exterior, você é induzido a pensar que determinada pessoa é rica pelo simples fato de ostentar. Será que aquela pessoa que exterioriza riqueza para ter determinado bem percorreu os caminhos do seu, do fazer, ou ela queimou etapas e foi direto para o ter? Se ela foi direto para o ter, pode-se afirmar que ela apenas exterioriza bens de alto valor. Logo, essa riqueza é uma riqueza efêmera, passageira. Em O Milionário Mora ao Lado, os autores concluíram que existe um hábito comum aos verdadeiros milionários, ser frugal. Frugal é um comportamento caracterizado por refletindo a economia no uso dos recursos. O oposto de frugal é perdulário. Perdulário é aquele que tem um estilo de vida marcado por gastos abundantes e excesso de consumo. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilhem com seus amigos. Cliquem no like, dê um gostei, comente, façam sugestões e não se esqueçam de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.